E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Ronaldo Costa mais uma vez. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar a vocês aí como vocês podem fazer divulgações aí, enviando e-mails aí pra cerca de mil a duas mil pessoas sem fazer spam, de uma forma bem profissional aí que qualquer pessoa pode fazer. Lembrando que você tem que ter uma conta criada neles, se você não tiver uma conta criada, cria uma conta aí no Yahoo Resposta. Depois acessa essa aba aqui. E aqui, pessoal, vocês vão vir aqui nessa opção aqui, ó, de mais. Nessa setinha aqui, tá pra baixo, vamos vir aqui em grupos. É uma estratégia simples aí, mas que poucas pessoas desconhecem e poucas pessoas utilizam, né? Aqui do lado esquerdo, pessoal, vai estar todos os grupos que você participa. Como vocês podem ver, eu tenho alguns aqui, ó. Se eu clicar aqui vai mostrar todos os grupos a qual eu participo. E quando você quiser participar de algum grupo, você vai pesquisar aqui pela palavra-chave que você queira participar, né? Vou colocar uma aqui relacionada a marketing digital. E vamos clicar aqui em buscar grupos. Ó, como vocês podem ver aqui, ó. Aqui mostra os grupos e a quantidade de membros. Eu sempre aconselho a entrar com grupos com mais de mil membros. Vocês podem ver aqui, esses grupos estão bem pequenininhos, ó. Tem esse aqui. Esse de 996 também seria interessante. Ó, vai clicar nele aqui, ó. E pra você fazer parte do grupo, é só você clicar aqui, ó. Ingressar no grupo. Aqui você vai colocar esse códigozinho aqui e enviar pedido. Pronto. Alguns grupos você já vai entrar diretamente, que foi o caso desse aqui, ó. Já apareceu aqui o novo tópico. É porque já entrei automaticamente. Alguns você vai ter que esperar o moderador do grupo te adicionar, né? Aceitar a sua solicitação. Aqui tem algumas coisas sobre o grupo, ó. A categoria. A data em que ele foi fundado. E isso aqui também, configurações do grupo. A associação não precisa ser aprovada. As mensagens não são moderadas. Todos os associados podem enviar mensagens. É bem importante que esteja essas três opções aqui, desta forma aqui, pra você conseguir enviar suas mensagens. E é basicamente isso, pessoal. Agora pra você, isso aqui é o que você vai fazer pra entrar nos grupos. Agora pra você enviar sua mensagem para o grupo, você vai clicar aqui em novo tópico. Você vai escolher seu grupo aqui, na lateral esquerda, né? Quando entrar nele, você vai clicar aqui em novo tópico. E aqui, pessoal, você vai enviar como se fosse um e-mail. Se você tem e-mails aí, você trabalha já com e-mail marques, se você tem e-mail, é aqui que você vai fazer isso. Você vai pegar seu e-mail, vai colocar o assunto aqui, ou sua mensagem aí, vai do seu gosto, né? Ou seu e-mail e sua mensagem. Deixa eu pegar uma mensagem pronta que eu tenho aqui, pra gente não perder muito tempo. Ó, já tá com os links. Eu vou só cortar isso aqui. Criar um assunto aqui pro meu e-mail. E é basicamente isso, pessoal. Ó, tô enviando como se fosse um e-mail, meu contato aqui, meus links. E o interessante de você utilizar esse método de divulgação aqui, é porque o Yahoo vai enviar a mensagem pra todos esses membros aqui, ó. 997 pessoas vão receber este e-mail aqui e vai cair na caixa de entrada deles, de forma que você não está fazendo spam. Você tá enviando e-mail pra pessoas do grupo, que são relacionadas a um negócio que você trabalha ou divulga, né? E elas aceitaram receber esses e-mails, né? Eu mandando esse e-mail aqui, ele vai pra essas 997 pessoas. Se um grupo tiver 2 mil pessoas, vai pra 2 mil pessoas e assim por diante. Quanto mais pessoas tiver, mais pessoas vão receber a sua mensagem, o seu e-mail aí. Bem simples, bem prático aí. Muitas pessoas focam muito aí nos grupos do Facebook e acabam esquecendo o Yahoo e outras plataformas aí que você pode utilizar pra obter resultados também nas suas divulgações. Esse método de divulgação é muito bom aí pra quem quer divulgar artigos do seu site, né? Divulgar um negócio seu, quer mandar uma mensagem pra pessoas que procuram esse tipo de trabalho na internet também, e bem interessante. E é isso, pessoal. Aqui, ó, já tá pronto. Agora a gente vai só clicar aqui em enviar. Nossa mensagem foi enviada. Vou dar um atualizar aqui na página aqui. Acho que já tá até atualizando. E ela vai aparecer como tópico aqui, ó. Novas pessoas que entraram no grupo já vão ver ela aqui, ó. E pessoas que já estão no grupo, essas 997 pessoas, vão receber o e-mail com essa mesma mensagem. Entendeu, pessoal? É isso aí que foi mais uma dica que eu trouxe pra vocês sobre divulgação. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal e até a próxima aí. E aí E aí